Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Hoje é domingo e dia de crônicas aqui no canal. Esse deve ser o primeiro domingo que eu gravo a crônica daquele dia no domingo, tá? Vou correr aqui porque eu preciso colocar no ar pra vocês. Aguardem aí, vai ser mais uma do Rubem Alves, desse livro A Grande Arte de Ser Feliz. Aguardem aí. Então, pessoal, eu tô numa correria danada. Geralmente eu gravo durante a semana, essa semana não foi possível, tá? Eu vou ler uma crônica dele chamada Vagalumes. Antes de ler, eu queria falar pra vocês que quando eu era criança, era muito comum ver vagalumes aqui em Santos mesmo. Eu adorava, achava aquilo lindo, né? Adorava. Eu morava num apartamento térreo, no bairro do Macuco. Um apartamento muito simples, que meus pais alugavam. E eu adorava ficar numa espécie de terracinho que a gente tinha, que seria a área de serviço hoje. Eu ficava ali e eu via no escuro, né? Naquele tempo as cidades não eram tão iluminadas como são hoje. Era um apartamento nos fundos. E eu ficava vendo aquelas luzinhas brilhando. Eu amava, amo até hoje, só que hoje é difícil a gente ver. Nem no sítio tem. Não tem. Por que será? Você me fez um pedido estranho, que eu escrevesse sobre vagalumes. Os outros, lendo assim sobre o seu pedido, poderiam concluir que você é um louco. Vagalumes? Preciso, então, para protegê-lo, transcrever alguns trechos da sua carta, para que os leitores não só entendam o que você disse, mas que passem a amá-lo, mesmo sem conhecê-lo, como é o meu caso. Você começa dizendo que não gostava de ler e que invejava as pessoas que tinham esse hábito. Foi então que sua irmã lhe emprestou um livro que escrevi, Navegando, que dediquei a um amigo muito querido que nos abandonou, vivendo agora num lugar, por enquanto, a mim inacessível, iluminado por vagalumes, o Elias Abrão. Tenho saudades dele. Depois da sua carta, sempre que vir um vagalume, eu me lembrarei dele. Aí você me deu grande alegria, dizendo que foi só começar o Navegando para que você descobrisse que ler é igualzinho a navegar por mares desconhecidos. Depois você diz que as ideias do Deus, das religiões, sempre o atormentaram. Juiz Carrasco. Esse Deus estava em desarmonia com o seu coração. Seu coração queria beleza e o Deus das religiões não se importava com ela. Lendo Minhas Coisas, você descobriu um Deus que mostra seu rosto nas coisas belas. Diz o Alberto Caeiro que pensar em Deus é desobedecer a Deus. Se Deus quisesse que pensássemos nele, ele apareceria à nossa frente e diria Estou aqui. Mas isso nunca aconteceu. William Blake falava em ver a eternidade num grão de areia. Já tive uma paciente que achou que estava ficando louca porque viu a eternidade numa cebola cortada. Cebolas. Ela já as havia cortado centenas de vezes para cozinhar. Para ela, cebolas eram comestíveis. Mas num dia, como qualquer outro, ao olhar para a cebola que ela acabara de cortar, ela não viu a cebola. Viu um vitral de catedral. Milhares de minúsculos vidros brancos estruturados em círculos concêntricos onde a luz se refletia. Eu a tranquilizei. Não estava louca. Estava poeta. Neruda escreveu sobre a cebola. Rosa de água com escamas de cristal. Você viu o cacho de vagalumes e ficou o pasmo. No meio da confusão da vida, uma revelação do eterno. Como era possível que houvesse coisa tão linda, tão silenciosa, tão escondida, que os olhos dos comuns dos mortais não viam? Então você confessa a razão porque os seus olhos viram, no cacho de vagalumes, o brilho da eternidade. Você é soropositivo. Ah, ser soropositivo é ter sido tocado pelo toque da morte. Falou-se em AIDS, falou-se em morte. Mas não teremos todos nós sido tocados pelo toque da morte? Só que não nos demos conta disso? Assim, mergulhados na confusão da vida, nossos olhos não veem a eternidade. A consciência da morte opera transformações no olhar. Quem tem a morte como companheira vê coisas que ninguém mais vê. E você ficou agradecido pelo gentil toque da morte. Falei com um amigo sobre seu e-mail. Ele, exegeta do Novo Testamento, sorriu e disse. Sabe, no texto do Novo Testamento, que descreve o nascimento do menino Jesus, está escrito, está dito que os céus repentinamente foram cheios com a glória de Deus. E o verbo usado é perilampem. Lampem é brilhar. Dele se deriva lâmpada. E peri quer dizer em volta. Um brilho que ilumina tudo ao redor. É desse verbo que deriva perilampo. Perilampo é vagalume. Você pode imaginar que as estrelas repentinamente apareceram como milhões de vagalumes. E a luz era tão bela que aqueles que a viram sentiram que ali estava presente a beleza divina. Quem vê a beleza divina num cacho de vagalumes, com certeza viu a glória de Deus. Sempre que eu viro um vagalume, eu me lembrarei de você. Que os perilampos o abençoem. Ai, lindo, né gente? Nossa, essa crônica me fez lembrar da minha infância, gente. Nossa, eu adorava. Eu chegava, eu cheguei a tentar aprender um vagalume num frasco de vidro, mas eu não conseguia. E minha mãe me dava muita bronca, tinha muito medo que eu caísse, quebrasse o vidro, enfim, essas coisas, né? Então, como eu sempre fui uma criança dócil e obediente, eu acabava não fazendo. E também não queria machucar o bichinho. Então, eu ficava ali, no escuro, admirando aquelas luzinhas. E falava, nossa, que coisa maravilhosa, só pode ser Deus. E é Deus, né? Assim como somos nós, nós também somos luz. Só não conseguimos enxergar a nossa luz. Alguns conseguem, alguns conseguem enxergar a aura, né? Vocês devem ter visto já esses vitrais de igreja e mesmo, às vezes, em livros, você vê, por exemplo, quando você vê a figura de Jesus ou de Maria, você vê aquela aura em volta, aquela luz. Então, todos nós temos essa luz, claro. Uns mais fortes do que outros, depende da evolução, né? E como Jesus era um ser totalmente de luz, então ele era retratado com essa luz. Acredito que algumas pessoas já conseguissem ver isso naquela época, né? Há mais de dois mil anos, não é mesmo? Mas é isso, gente. Eu queria desejar a todos um ótimo domingo ao lado das suas famílias, dos seus bichinhos de estimação. Então, aproveitem para ler Rubem Alves, como sempre, nos dando ótimas dicas, né? Falando de Alberto Caeiro, né? Falando de Neruda, né? Que ele falou também. E, ai, gente, uma delícia, né? As indicações dele. É, Neruda, Alberto Caeiro. Quem mais que ele cita aqui? Acho que só, né? De autores, acho que só. E ele mesmo, naturalmente, com o livro Navegando, que por acaso, por sinal, eu não tenho. Vocês veem que aqui do lado ficam todos os livros de crônica, bem aqui do ladinho. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês, tá? Esse Navegando eu não tenho, preciso procurar. Aqui eu tenho Rubem Alves, tenho Fabiola Simões, tenho Fernando Sabino, né? Rubem Braga, tenho, o que mais? Aquele Fernando Reinaki, tenho José Castelo, tenho Leandro Karnal. Eles estão todos aqui, um do ladinho do outro, esperando a minha leitura. Bom domingo a todos, gente. Obrigada. E observem melhor as cebolas. A luz ali dentro também. Coloquem elas contra a luz, assim, para vocês verem que coisa linda. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.